Bem, isto de facto é uma ação simbólica que marca, enfim, o início de mais uma primavera, é um ciclo que se renova e nós temos também esta preocupação ambiental de dotar os nossos espaços municipais, especialmente os agerdinados, de árvores do verde, de saúde. Neste estado simbólico optámos por plantar, portanto, uma espécie muito própria da Macaronésia, portanto, indígena, que é o dragoeiro, é um árvore muito simbólico aqui em Machico, inclusivamente existiu no passado uma árvore de norte-porte desta espécie, que juntou à entrada da cidade de Machico, que deu até nome à própria rua que faz a entrada da cidade, que é a rua da árvore. Relativamente à questão do Conselho, a questão em termos ambientais é um trabalho que se faz todos os dias, é um trabalho que se renova todos os dias em termos de ambiente, em que vamos adequando depois nos nossos espaços a vegetação necessária para conferir o verde da natureza também aqui na cidade. Falava desta primavera, da renovação de um ciclo, foi o que aconteceu também aqui no Conselho de Machico, como é que tem sido a governação nestes poucos meses, tendo em conta também todas as represálias, digamos, por parte do governo? Olha, nós, no nosso trabalho, claro que o nosso mandato, no seu início, foi um pouco conturbado, com dificuldades, especialmente devido às intempéries que tivemos no Porto da Cruz e também aqui na Costa Sul, com destruição de algumas infraestruturas públicas, municipais e não só. Tem sido difícil, naturalmente, tendo em conta que a Câmara Municipal confronta-se com enormes dificuldades financeiras, decorrente de uma dívida imensa que tem para pagar. Portanto, a situação não se alterou desde o início do mandato, as dificuldades continuam. Quando eu disse inicialmente que, tendo em conta a conjuntura e a realidade do município, isto seria um mandato, pelo menos, para pagar dívida e ter a porta aberta, e é isso que se está a verificar. Portanto, a Câmara, todos os dias, tem enormes dificuldades para dar resposta às necessidades mais básicas daquilo que é o papel do município, em termos das limpezas, dos arranjos, das reparações, enfim, agravado pelas intempéries, temos ali o Porto de Recreio ainda para recompor, para recuperar. Temos o Pacto Esportivo de Água de Pena também, com espaços que foram destruídos pelo mar. Sobre estes prejuízos resultantes das intempéries, até mesmo no caso do Porto da Cruz, continuam em aberta a possibilidade de pedirem apoios comunitários? Naturalmente que, ainda por cima, estamos na fronteira entre dois períodos de apoios comunitários. Acabou agora um quadro comunitário, vai começar outro, ainda não estão disponíveis, portanto, as candidaturas. Existe já, ainda falta alguma regulamentação para nós procedermos a esse tipo de candidaturas. Naturalmente que é uma forte possibilidade de recorrer a estes meios para recuperarmos parte daquilo que foi destruído pelas intempéries, inclusivamente no Porto da Cruz, especialmente no Porto da Cruz. Temos ali situações designadamente relacionadas com a rede viária, com algumas infraestruturas que foram destruídas, muitos muros de suporte, muitos taludes. Temos o próprio problema do cemitério municipal, que está em risco e constantemente a deslizar pela encosta abaixo, mas é uma situação que implica também uma estrada regional, uma ribeira, naturalmente que é uma intervenção muito complicada do ponto de vista de engenharia e, nesse momento, sabemos que o Governo está, enfim, em estudos no local, a ver qual a melhor forma de intervir para solucionar aquele problema. Legenda Adriana Zanotto